Eu nunca fui fã de jogos, eu nunca tive a menor paciência para jogar games, mas eu confesso para vocês que ultimamente estou vivendo uma contradição. Eu tenho jogado um jogo online e tenho jogado muito esse jogo. O nome do jogo é Star Stable, mas tem uma razão especial para eu estar gostando desse jogo. O jogo é com cavalos, por isso eu acho que vocês também vão gostar do jogo. Eu trouxe aqui meu computador para poder mostrar para vocês um pouquinho de como é esse jogo. Agora, se você já joga esse jogo ou ainda se depois desse vídeo você vai começar a jogar, me procura por lá, quem sabe a gente pode jogar juntos. O meu nome lá no jogo é Julia Lua Grão. Até eu tive uma ideia, por que a gente não marca um horário, um encontro do pessoal do Epismecoa dentro do Star Stable? Acho que vai ser legal. Vocês gostaram da ideia? Se você gostou, deixa um comentário que aí a gente tenta marcar um horário bem certinho para esse encontro. Agora, fica aí que eu vou mostrar um pouquinho do jogo para vocês. Olha eu aqui, gente, dentro do Star Stable. Essa sou eu, meu nome no jogo é Julia Lua Grão e o meu cavalo chama-se Moon Promise. Como vocês podem ver, meu cavalo é um cavalo bem simples, meu equipamento simplesinho, minha roupa, então nem se fala. Isso porque eu estou ainda no nível 3 e você só consegue ir comprando mais roupas, incrementando o seu cavalo, depois quando você vai passando de nível. Então, eu estou batalhando para mudar de nível. E para isso, gente, a gente tem que fazer missões. Então, eu estou atrás de uma missão para poder ganhar moedas, para poder passar de nível. E aqui, ó, nessa mocinha aqui, ó, com o ponto de exclamação que eu acabei de parar na frente dela, como vocês podem ver, eu estou quase atropelando a moça chamada Tan, tem uma missão. Como que eu faço? Eu passo o mouse em cima dela e ela vai falar qual é a missão. Você está melhorando, Julia. Acho que está pronta para um verdadeiro desafio. Já que você nos ajudou com lureta, vamos deixar você experimentar a melhor pista de corridas. A pista Wild Bobcat. Ela é difícil e perigosa, por isso, tome cuidado. Lembre-se de que você não é uma Bobcat Girl, por isso, não se sinta mal se não alcançar as nossas pontuações altas. Ninguém consegue. Não há vergonha em perder para as Bobcat Girl. Basta aceitar que quando estamos por perto, você será sempre a segunda melhor. Modesta, moça, né? Mas eu vou tentar. Eu não sou boa de corrida, não, gente, mas eu vou tentar. E aí, eu dou sim e a missão está iniciada. Vamos lá, que vai ser uma corrida e eu normalmente perco em corridas, mas vamos lá. Vamos lá, cavalinho. Corre. Olha, uma curva que perigosa. Ai, meu Deus, tem subida. Não posso cair do penhasco. Ai, meu Deus, eu vou bater numa pedra. Não, 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 não. Aí, deu certo. Curva. Ai, passei da curva, gente. Puts, grila. Passei passado. E agora, tô contra a mão. Ai, viu, gente? Eu falei que eu sou ruim em corrida. Sabe o que dá pra fazer de novo? Ó, recomeçar. Eu vou melhorar. Vamos lá. Então, vamos lá. Começar a corrida. Torçam por mim, que eu não sou boa de corrida. E lá vamos nós. Aí, vamos subir no penhasco. Aqui tem que ter calma. Calma aqui, calma. Muita calma. Calma pra não bater numa pedra. Não dá pra também sair correndo, já entendi. Dá uma curva, dá pra dar uma aceleradinha leve, leve, que foi aqui que eu me perdi na outra vez. Ai, passei do ponto perigoso. Devem ter outros perigosos, né? Bora, bora. A vir aqui. Olha lá, quase que eu passei. Tem que manter uma velocidade segura, sabe, gente? Não dá pra correr que nem maluca. Ó, entrei numa fazenda que eu nunca tinha vindo. Posso olhar agora, depois eu vejo. Agora tem que ganhar a corrida. Ok? Eles não disseram pra onde vai. Eu não vi a seta, vocês viram? Eu não vi. Olha lá, seta lá embaixo. Pô, mas que laço que eu dei. Se fosse prova de salto, eu tinha tomado um sino já. Vamos. Ok, eu vou cair. Não, eu vou cair. Pô, dois tombos não é possível. E agora? Lá, é lá embaixo. Nossa senhora, eu sou muito ruim mesmo nessas corridas. Vamos, 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 vamos. Ai, ufa, acabei. Mas não fui muito bem, né? Quem sabe depois eu tento. Olha lá, meu tempo foi três minutos. A que fez mais rápido fez um minuto e dezoito. Eu sou muito ruim na corrida mesmo. Ok. Na próxima, quem sabe eu melhore. Vamos lá falar pra Tã que eu não fui muito bem. Mas eu fiz o meu melhor. Ô, moça, não passa em cima de mim, não. Vamos lá. Chega perto da Tã. Aí, Tã. Isso foi muito bom. Foi mesmo? Eu não sei. Se quiser, pode competir novamente. Basta falar comigo e eu deixo você tentar outra vez. Eu vou ter que tentar pra ver se eu melhoro, né? Deixa eu lhe dizer uma coisa sobre corridas que talvez ainda não saiba. Sempre que você competir nessa corrida e obtiver um bom resultado, a sua reputação aumenta. As bobcats verão que você tem habilidades. Não estou prometendo nada. Ixi, Maria, mas a minha reputação não deve ter melhorado. Mas se você ganhar reputação suficiente, talvez, talvez, deixemos você entrar para o nosso clube. Quem disse que eu quero entrar para o seu clube? Eu só quero ir bem na corrida. Tem umas moedinhas lá. Gente, foi difícil essa corrida, hein? Não foi fácil, não. Depois, quem sabe, eu tente. Vamos sair daqui. Agora, vamos andar para frente. Gente, reparem que agora está de noite. Não é legal isso? Você pode passar o dia todo jogando e ainda vai perceber que anoiteceu. Eu vou mostrar para vocês agora o estábulo. Todo mundo tem um estábulo. Cada um tem o seu. E esse aqui é o meu. Eu vou entrar lá no meu. Para entrar, é só eu clicar nessa estrela. E estou entrando no meu estábulo. O meu estábulo tem várias cocheiras. Quer dizer, todo mundo tem várias cocheiras. Só que eu só tenho um cavalo, né? Então, só tem uma cocheira disponível para o meu cavalo. E para colocar ele lá, eu ainda não aprendi muito bem. Mas eu acho que a gente faz assim, ó. Eu venho aqui no mural, desmonto. Vou ali no mural. Então, ele está aqui do meu lado e eu quero que ele vá lá para a cocheira dele. Aí, eu vou entrar aqui no meu mural. Só que eu tenho que ir mais pertinho para ler o que está escrito no mural. Aqui. E aí, eu vou em Organizar os Cavalos. Daí, ele pergunta. Você gostaria de organizar automaticamente os seus cavalos para que eles estejam parados na cela do estábulo? Gente, cela, vocês traduzam para cocheira, tá? Eu não sei se é o inglês ou o português de Portugal, mas está escrito cela. Eu não entendo como cela. É uma cocheira. Então, eu dou ok. E para... Meu cavalo foi lá para a cocheira. Vamos lá olhar ele? Vamos ver se ele está bem lá na cocheira dele. Olha lá. Está lá, prontinho para dormir. Mas, antes de dormir, eu vou entrar na cocheira dele. Vou entrar e vou dar água para ele. Aí, eu vou aqui no inventário, pego o baldinho e arrasto para dar água para ele. Está tomando água. Olha que bonitinho ele tomando água. Eu vou também escovar ele para ele dormir limpinho. Então, cuidado que a gente tem que ter com o cavalo diariamente. Vou limpar o casco. Eu só ainda não descobri como tirar a cela dele. Nem sei se pode. Mas, então, como eu não sei como ele vai dormir de cela, mas vocês imaginem que ele esteja sem cela. Quando eu descobri, eu conto para vocês. Agora, eu vou sair e vou deixar ele aí. E é isso, gente. Acho que dá para vocês entenderem um pouco, né? Como é que acontece isso. Eu vou entrar aqui no quarto de cela e vou descansar aqui. Aqui é o quarto de cela. Olha que bonitinho o quarto de cela. Não é legal? Eu espero que vocês gostem. Se quiserem me encontrar, já sabem. O meu nome é Júlia Lua Gão. Espero por vocês. O meu nome é Júlia Lua Gão. O meu nome é Júlia Lua Gão. O meu nome é Júlia Lua Gão. O meu nome é Júlia Lua Gão.